Grande galera, com vocês é um prazer tê-los aqui em mais um vídeo do canal. E sim pessoal, estamos de volta em um vídeo sensacional, porque nesse vídeo eu vou falar tudo a respeito da domesticação de bífalos. Desde o primeiro dia, como você faz para pegar um bífalo, como põe a cela nele, até a questão das tendências que os bífalos têm. Como vocês podem ver aí, meus bífalos, cada um deles tem uma carinha diferente. E por conta disso, esses bífalos, cada um deles tem uma característica totalmente diferente. Um deles me dá sanidade, o outro anda mais rápido e o outro luta melhor, assim, ele dá mais dano. E além dessas tendências, também vou falar sobre os tipos de cela, alguns itens importantes em relação à domesticação de bífalo e claro, tudo o que você precisa saber para ficar sabendo tudo, ou pelo menos quase tudo, a respeito da domesticação de bífalo. Mas antes de começar esse vídeo, gostaria de lembrar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui no canal do YouTube. É totalmente gratuito, ajuda a gente muito, dá uma força muito grande. Deixa o seu like também para dar aquela força. E claro, se você ainda não conhece nossa live, dá uma passadinha lá. Estamos todos os dias, a partir das 20 horas em live, esperando você para a gente poder protar uma bagunça lá na Twitch. Muito bem, pessoal. Então vamos lá falar sobre a domesticação dos bífalos. E a primeira coisa que o pessoal sempre pergunta é Magnum, quanto tempo eu demoro para poder domesticar um bífalo? E isso depende muito do nível de domesticação que você quer. Se você, no caso, quer uma domesticação mais simples, no caso, simplesmente pegar, colocar a cela no bífalo e sair andando por aí, você vai demorar mais ou menos uns 10 segundos para poder fazer isso. Se você quer uma domesticação mais complexa, chegar a 100% da domesticação, dar um aspecto, um trait para o seu bífalo e tudo mais, isso daí pode demorar até uns 20 dias do jogo. Algumas pessoas conseguem acelerar esse processo e fazer aí com menos dias. E algumas pessoas não focam tanto no bífalo e acaba demorando um pouco mais. Mas mais ou menos, em média, uns 20 dias para você poder domesticar o seu queridíssimo bífalo. Mas se você quer simplesmente chegar a pegar um bífalo bonitinho, basta você pegar mais ou menos umas 10 graminhas. Eu recomendo 10 graminhas. Dá para fazer com 5 até. Mais umas 10 graminhas, mais ou menos. Você entrega para o seu bífalinho aqui assim bonitinho. Aqui assim, bonitinho. E aí você consegue colocar a serinha nele. E aí você monta nele. E você já pode sair por aí andando à vontade, bonitinho, e fazendo o que você quiser. Mas ele vai deixar você andar nele durante um tempinho. E daqui a pouco ele te derruba. Isso é normal. E aí você monta nele de novo e está tudo tranquilo. Mas o bífalo, quando você quer domesticar um bífalo, você tem dois aspectos que você precisa cuidar. Que são a obediência e a domesticação. São os dois últimos aspectos que tem ali, bonitinhos. E eu recomendo muito o mod do Shoumi. Esse mod é maravilhoso. Ele deixa você fazer isso daí. Ver os aspectos que tem do bífalo. Para quem quer saber, Magro, por que o seu tem essas informações e o meu não tem? Esse mod Shoumi é muito bom. Pega para você poder entender. Se você vai ficar totalmente perdido quando a domesticação do bífalo. Ele vai facilitar, porque você vai ver os números do bífalo para você poder saber como que o bífalo está. Mas vamos falar então sobre esses dois aspectos. E o primeiro aspecto que eu vou falar é em relação à obediência. A obediência basicamente determina o comportamento do bífalo, digamos o comportamento imediato do bífalo. Aí você fala, caraca, Magro, como é esse comportamento imediato do bífalo? É o seguinte, quando ele está com pelo menos 10% de obediência, você consegue colocar a cela nele. Se ele não tiver pelo menos 10% de obediência, e você pegar uma cela e tentar colocar no bífalo, ele vai ficar agressivo, vai correr atrás de você, vai tentar te matar, fala, cara, você está maluco? Você não me chega aqui, não me dá nenhuma graminha, nenhum graveto e vai tentar colocar uma cela nele? Você está doido? Então, pelo menos 10% para colocar a cela nele. Se ele estiver com menos de 40% de obediência, ele vai começar a tirar a cela. E cada vez que o bífalo tirar a cela de cima dele, a cela perde 10% de durabilidade. Ele faz um movimentozinho assim, ele dá uma chacoalhadazinha assim, e a cela cai. Então, tenta sempre manter pelo menos a obediência dele acima de 40% para não perder a durabilidade da sua cela. E por último, no caso, para você poder montar no bífalo, ele tem que estar com pelo menos 50% de obediência. Então, se ele estiver com menos de 50% de obediência, nem tenta montar, que provavelmente ele vai ficar pistola e já vai te jogar para fora da cela. Então, isso significa, Magnum, que se eu posso colocar a cela nele e não montar no bífalo, ele não deixou montar nele? Pode. Se ele estiver com 10% de obediência, você vai colocar a cela, mas ele não vai permitir você montar nele. Ele vai precisar chegar pelo menos a 50%. Mas qual que é o aspecto mais importante para poder domesticar o bífalo, Magnum? Não deixe a fome do bífalo chegar a zero. Manter a fome do bífalo sempre alta, sempre boa. Uma fome boa que eu recomendo para vocês é mais ou menos uns 150, 200. Se você for abandonar o seu bífalo um tanto bom, eu recomendo que você deixe mais ou menos ela em 250, 300. Um bífalo aguenta um dia inteiro com 300 de fome. Sei que você tem que ir lá de novo e isso vai garantir que ele não vai perder a fome. Mas, Magnum, o que ele come? Bom, eu recomendo mais grama, graveto e bolinha. Mas você pode dar qualquer comida que eu não sei de carne. Pode dar dragon pie, ratatouille, coisas assim. E o bífalo recupera mais ou menos nove de fome por cada graminha, tá? Então, tá vendo aí, ó. Ele vai ganhando nove pontos quebradinhos e aí... Ou nove, ou alguma coisa, se eu não lembro exatamente quanto que é, por volta de nove. Mas você consegue ir dando comida para ele. Mas, Magnum, tem algum problema de eu dar muita comida para o meu bífalo? Tem. Tá? Overfeeding faz com que você perca a domesticação. E eu vou explicar a domesticação daqui a pouquinho. Tô passando primeiro a parte mais do... da comidinha aqui e tal. Mas como que eu sei que o meu bífalo comeu demais? Quando ele vai chegando muito próximo do limite dele, ele solta um punzinho, ó. Quer ver? Ele vai soltar um pun aqui, ó. Quer ver? Vamos ver? Ó, tá vendo só? Soltou um punzinho. Opa! Ele chegou a 80% da capacidade dele. Tá? Ele chega mais ou menos nesse nível com uns 36 gravetos, 35 gravetos. Ele já chega nesse nível de... tá muito alimentado. Por que que eu não vou alimentar ele mais do que isso? Porque se você alimentar ele mais do que isso, depois desse punzinho que ele dá, ele vai começar a perder a domesticação. Ele perde 1% da domesticação, se eu não me engano, a cada alimentação extra. Então não alimenta mais do que isso. Ele já vai estar no nível dele máximo, né? Assim, máximo pra não perder a domesticação. Ele vai estar próximo dos... dos 300. Vai estar entre 250 e 300. Então já é um tanto bom. Já vai cavalgando nele. Já vai estar suave. Lembrando que o tanto de obediência que ele tem também determina o tanto de tempo que ele deixa você ficar montado nele. Certo? Mas então, pra que que serve a domesticação, Magno? Se a obediência faz tudo isso, pra que que serve a domesticação? Bom, a domesticação ajuda na obediência. Quando seu bífalo tá 100% domesticado, ele tem um mínimo de obediência que ele chega. Ele não desce menos do que isso. Por exemplo, o ornery, que é o bífalo mauzinho lá, com cara de mal, ele não fica com menos do que 45% de domesticação, tá? E no caso também, a obediência ainda, a domesticação também ajuda a aumentar o tempo que você pode cavalgar nele. Então, quer dizer que a obediência alta e a domesticação alta aumentam o tempo que eu posso ficar nele sem ele me derrubar de cima do bífalo? Sim. Exatamente. Então, quando a domesticação tá alta e a obediência também, você pode chegar até 800 segundos montado no bífalo sem que ele te derrube. Isso daí dá 13 minutos, 13.3 minutos mais ou menos. Então, dá quase, quase, dois dias o don't start. sem que ele te derrube. Então, olha que maravilha, olha que sensacional. Então, vale a pena você domesticar o seu bífalo pra ter uma domesticação alta se você tiver realmente empenhado em andar por aí com os bífalos. Mas, além da domesticação dos bífalos, existem alguns itens relacionados à domesticação que geram um pouco de confusão dentro do don't start together e vale a pena falar sobre esses itens pra vocês poderem entender um pouco mais sobre a mecânica deles. E eles são o sininho, o chapéu de bífalo e também essa escovinha que vocês estão vendo aqui. A primeira coisa que eu queria falar do chapéu de bífalo é que a maioria do pessoal usa o chapéu de bífalo pra poder se proteger do frio, que é uma ótima ideia. Mas, no caso, ele também tem uma segunda função, que é impedir. Sabe quando o bífalo tá no cio, que ele tá com um bumbum vermelho atacando todo mundo? Se você usar um chapéuzinho de bífalo e chegar perto dele, ele não vai te atacar. Ele acha que você é um bífalo também e acaba respeitando você. E aí você vai conseguir dar comidinha pra ele, alimentá-lo, fazer coisas e tal, interagir com o seu bífalo por mais que ele esteja no período do cio, no período agressivo dele. Uma outra coisa também é que essa escova que pouca gente conhece, todos esses itens relacionados ao bífalo você pode fazer na aba do Bífalo Riding. Vocês estão vendo aqui que tá a escova, tá o sino, né? Tá tudo aqui bonitinho. Mas essa escovinha que vocês estão vendo aqui, o chapéuzinho você faz na aba da camisetinha aqui, tá? Mas essa escova ela faz com que você acelere o processo de domesticação do bífalo. Quando você usa a escovinha num bífalo aqui, por exemplo, você vai ver que o meu bífalo já vai passar pra 2% de cara de domesticação e também mais 38% de obediência. E aí com a alimentação e a escova você consegue acelerar muito esse processo aqui, conseguindo praticamente 3% de cara de domesticação já logo nos 10 primeiros segundos do bífalo, o que é muito rápido. O único problema da escova que não dá pra usar a escova direto, tem que ser uma vez por dia só, infelizmente, tá? Mas já ajuda bastante. E uma outra coisa também muito interessante é o seguinte, é o sininho, porque quando você conecta um bífalo com um sino desse, as pessoas de vez em quando acham que ah, Magno, domei o meu bífalo. Tá vendo? Meu bífalo tá com a domesticação. E cuidado, porque ele não tá domesticado. Ele tá simplesmente seguindo o sino. Você vê que esse bífalo aqui, por exemplo, ele vai só atrás do sino. Ele vai dando uma afastada e quando ele tá muito longe do sino, ele vai perseguir esses, né, volta pra lá. Só que o meu não, esse aqui que eu domestiquei, ele me segue. Tá vendo? Ele tem obediência, ele tem domesticação, dependendo do tanto de obediência que ele tem, eu posso montar nele e tal. Esse bífalo aqui não, ele é totalmente selvagem. Se eu colocar uma cela nele, mesmo ele ligar e dar o sino, ele vai me atacar. Então toma muito cuidado que uma coisa é você domar o bífalo. A outra é você linkar ele, se você ligar ele a esse sininho que tá aí. Então, não confundam, confundam, pra vocês não serem atacados por bífalos desnecessariamente. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Mas Magnum, pra que servem as celas do Don't Star Together? Qual que é a diferença entre elas? Bom, essa primeira cela serve simplesmente pra você poder montar no bífalo, além do, claro, do modificador de velocidade que ela tem, mas ela não tem nada de especial. Mas essa cela aqui, que é chamada de War Settle, ela faz com que o seu bífalo ganhe 16 de dano a mais. Então, dependendo de como o seu bífalo tá, com quanto dano ele tem, você colocando essa cela, ele vai ficar com mais dano ainda, pra você poder lutar ainda mais. E essa segunda cela, que é essa Glossomor Settle, ela vai fazer com que o seu bífalo ganhe um pouco mais de velocidade. Você vê que a cela normal, ela tem 40% a mais de velocidade no bífalo, mas com essa daqui, ele vai pra 55% a mais de velocidade. Então, o seu bífalo vai simplesmente voar. Então, se você quiser um pouco mais de dano, ou um pouco mais de velocidade, você consegue pegar essas celas e fazer isso. E pra que serve esse item bizarro aqui, que eu não sei pra que serve? Você usa ele pra poder tirar a cela do bífalo. Você clica com o botão direito com essa cela, e você tira, sem que a cela perca absolutamente durabilidade nenhuma. Porque se você estiver perguntando, mas não vale mais a pena deixar o bífalo simplesmente tirar a cela, fazendo aquele processo? O problema é que quando ele tira a cela, ele, ele por si só, ele faz com que a cela perca durabilidade. Se você tira com esse aparelho aqui, a sua cela fica com 100% de durabilidade ainda. Mas, Magno, fala logo sobre a característica dos bífalos, que eu tô louco pra saber. Qual que é a diferença entre elas? E muito bem, eu vou explicar pra vocês agora. Dependendo da forma de como você trata os seus bífalos, de como você cuida deles durante o período de domesticação, quando ele chega a 100% da domesticação, ele pode ter um desses aspectos, esses três aspectos diferentes, ou também, ele pode ficar domesticado com um aspecto padrão dele normal e não assumir nenhuma dessas características. Mas, se você conseguir cuidar do seu bífalo pra ele chegar na característica pudgy, que é a característica gordinho, ele fica gordinho, o seu bífalo começa a te dar sanidade quando você tá perto dele. Você chega perto, ele tem uma aura de 6.27 de sanidade, e aí, você vê que ele fica aí todo rechunchudo, com a carinha muito felizinha, e você ainda vai ganhar sanidade no processo. Se você criar ele com um aspecto, com esse aspecto que é o ornery, você vai fazer com que o seu bífalo dê mais dano. Você tá vendo que a força do meu bífalo ele tá 50, enquanto o meu pudgy é somente 20. E o meu rider, ele tem a força 25. Então, ele tem o dobro do dano do rider, e ele tem o dobro, ele tem mais que o dobro do dano do pudgy. Então, ele é um bífalo que ele é totalmente focado em luta, pra poder dar mais dano. Isso sem contar, claro, com o dano da cela. Você coloca o dano na cela dele, ele vai dar mais dano, ele vai ficar muito dano do bífalo mesmo. E no caso, a última característica é a rider, que é o bífalo mais rápido. Esse bífalo, ele tem uma velocidade maior do que qualquer outro bífalo, ou seja, tanto o padrão, quanto esses outros dois que estão aqui. E se você colocar a cela ainda de velocidade, ele vai ficar mais rápido ainda. Então, se você quer um bífalo que corre mais rápido, esse bífalo aqui é o melhor. mas como que eu faço, Magno, pra poder pegar essas características? É importante pra você poder pegar a característica pudgy que o seu bífalo esteja sempre muito bem alimentado, seja sempre próximo dos 80% de alimentação. Se você deixar sempre o seu bífalo bem alimentado, bem alimentado, e ele pegar a característica, ele passar pro processo de 100% domado, ele vai provavelmente assumir a característica pudgy e vai ficar gordinho desse jeito que vocês estão vendo aqui. Se você começar a lutar bastante com o seu bífalo, coloca uma cela nele e luta muito com ele, ele provavelmente vai ganhar a característica de guerreiro, a ornery. E aí você vai ter então um bífalo que dá mais dano. Então toda vez que você entra em batalhas e confusões e lutas e tal, ele vai ganhando pontos de luta e isso vai fazer com que ele assuma essa característica. E no caso, se você é uma pessoa que monta muito no seu bífalo, cavalga muito nele, ele vai ganhando a característica rider. Então quanto mais você anda no seu bífalo, ele vai ganhando pontos de rider e isso vai fazer com que ele consiga evoluir. Então o que eu recomendo pra você que quer uma dessas características? Que você abuse desses detalhes. Quer um bífalo goidinho? Deixa ele preso na base, porque ele não pode ficar andando com você. Se você ficar andando nele, ele vai pegar a característica rider. Se ele lutar, ele vai pegar a característica lutadora e vai alimentando ele bastante até que o processo de domesticação seja completo e ele vai pegar a característica gordinha. Se você quer um lutador, pega o bífalo, monta nele, mas luta com ele o tempo inteiro pra ele poder estar sempre com a característica de lutador o mais alto possível. Ele se envolver mais em lutas do que em ficar andando por aí. E se você quer um bífalo com a característica rider, anda com ele bastante, evita lutar, evita alimentar o bífalo demais, além do normal, mas normalmente a característica rider é a mais fácil de pegar e é a que eu sempre pego porque eu adoro pegar o bífalo pra ficar andando por aí. E se você não fizer nada disso, manter seu bífalo na base, alimentar ele o mínimo necessário, mas não andar muito com ele, não lutar muito com ele e tal, ele vai ficar domesticado com a característica básica, padrão. E eu não sei se é muita vantagem, porque o patrão não tem absolutamente vantagem nenhuma, cara. Então é melhor você usar o seu bífalo pra alguma coisa pra ele ter um aspecto especial. E pra que serve, Magnum, esse bloco de sal que a gente coloca no bífalo aqui? Isso serve pra que a domesticação do bífalo não caia mesmo quando ele chegar a zero de fome. Você tá vendo que eu não tô alimentando meu bífalo, meus bífalos já estão com medidores de fome zerados, deixa eu alimentar meu bífalo aqui, só pra vocês poderem ver. Tá vendo? A fome do meu bífalo tá caindo, ela tá descendo, mas isso seria um problema, isso faz com que a obediência do bífalo caia, também a domesticação do bífalo caia, mas por conta desse treco aqui, apesar da fome zerar, a domesticação do meu bífalo não vai cair. Lembrando que quando ele tá 100% domesticado ele demora mais tempo pra perder a domesticação, acho que nem se eu tivesse tirado isso daqui ele perderia porque esses três aqui estão 100% domesticados, né? Mas de qualquer forma, esse salt leak ele previne perda de domesticação. Mais uma coisa também que ajuda a evitar perder a domesticação no caso, é você andar no bífalo também, tá? Quando você anda no bífalo também isso previne que ele perca a domesticação por mais que ele esteja com a fome zerada. Ele vai perder ainda um pouquinho porque a fome dele tá zero, mas evita um pouquinho, tá? Então anda com o seu bífalo também de vez em quando pra poder dar uma força e deixar a domesticação dele mais ou menos boa, tá bom? Pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se você gostou, por favor, deixa o seu like e também não esqueça de inscrever-se aqui no canal do YouTube. É gratuito e ajuda a gente muito. O endereço tá live que tá aqui do lado e eu queria aproveitar e agradecer o pessoal que é membro aqui do canal do YouTube. Carol, muito obrigado, querida, pela força. Soneide, também muito obrigado por esse apoio maravilhoso. O Maffezone, obrigado, seu lindo, pelo sub aqui no canal também. Camila, maravilhosa, obrigado, querida, pelo apoio. A Tamara, sensacional, obrigado, sua linda. Aline Del Monte, obrigado pelo apoio também, queridona. Romin, muito obrigado, seu lindão. Tevinha, obrigado, querida, também de coração por essa força maravilhosa. Leap Lion, esse God, também membro do Dragonfly e, claro, Jotox, outro maravilhoso membro do Dragonfly também. Pessoal, muito obrigado mesmo pelo apoio de vocês. Esse membership de vocês ajuda a gente muito, muito mesmo. Sou muito grato mesmo, coraçãozinho pra vocês. E, pessoal que assistiu o vídeo, muito obrigado também. Grande abraço e a gente se vê então no próximo vídeo.